Os oficiais generais recém-promovidos se apresentaram hoje à presidenta Dilma Rousseff. Na solenidade, a presidenta defendeu o fortalecimento da indústria de defesa nacional. 60 oficiais promovidos foram até o Palácio do Planalto como manda a Constituição. Eles seguem a regra de se apresentar em autoridade máxima do país quando sobem na hierarquia militar. As três forças estavam representadas, a marinha, o exército e a aeronáutica. A presidenta Dilma Rousseff destacou que o Brasil é pacífico, vive em paz e respeita a soberania dos países vizinhos. Mas como ao mesmo tempo é a sexta economia do mundo e busca um elevado índice de desenvolvimento humano, precisa de forças armadas bem equipadas e treinadas. Estamos trabalhando para que a recomposição da capacidade operativa das forças armadas esteja associada à busca de autonomia tecnológica e acompanhada do fortalecimento da indústria de defesa nacional. Dilma Rousseff ainda lembrou de outras funções exercidas pelas forças armadas. A proteção ao patrimônio de nosso país, do qual as linhas de transmissão, as hidrelétricas e o pré-sal são um exemplo, é uma tarefa estratégica para o presente e o futuro do Brasil que cabe a todos nós e em especial às forças armadas. A presidenta Dilma Rousseff ainda destacou a liderança do Brasil junto à missão para a estabilização do Haiti Aminostar e o Plano Estratégico de Fronteiras que combate crimes como o narcotráfico na América do Sul.